Oi pessoal, eu estou aqui com os dois queridinhos do Brasil O pessoal tem me perguntado bastante como ligar o microfone sem fio no pedal do talkback Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que é feita a ligação do microfone sem fio E assim você poder cantar e se comunicar com sua banda utilizando o mesmo microfone Eu estou aqui com dois microfones Sunrise, é o EW135 geração 4 É um microfone da China e como vocês podem ver aí é um microfone muito bem feito Muito bem acabado, com uma pintura realmente linha premium, de qualidade excelente É um microfone de captação profissional, para uso profissional Eu fiquei muito surpreso com a qualidade desse microfone É acabamento, como vocês podem ver aí, realmente premium E ele tem aqui embaixo um botão de liga e desliga, certo? Com um display que dá para você visualizar aqui como é que está a questão da capacidade da bateria Também a frequência que o microfone está funcionando Mas eu não vou mostrar muitos detalhes, pois já tem muitos vídeos na internet Com reviews e com unboxing E mostrando detalhadamente o microfone Então o intuito hoje não é esse, tá? Eu vou dar uma breve passada aqui só para vocês verem O display dele tem uma qualidade muito boa Como dá para ver aí, o display dele acende no palco, em locais de baixa iluminação Você vai conseguir perfeitamente visualizar Ele tem a opção de vir ou não com o nome Sunrise No microfone e no transmissor, tá? Eu optei por vir E o acabamento muito bom, tanto no dourado quanto no branco Esse branco é um branco pérola E aqui embaixo ele tem quatro botões Um deles vai ser o liga e desliga E os outros três vai ser para ajustar a frequência do microfone Aqui na lateral nós temos duas travas Onde quando você pressiona e puxa essa ponta aqui Você abre o compartimento das pilhas, tá? Pode ser usado pilha comum ou pilha recarregável Ele utiliza duas pilhas AA Eu vou mostrar agora aqui o transmissor, certo? É um transmissor bem robusto Bem construído, de bastante qualidade Com alcance muito bom Botão de liga e desliga Aqui nós temos três botões Do mesmo jeito do microfone lá Tem os três botões de ajuste de frequência de um canal São três botões para cada canal Do outro lado também a mesma coisa Na parte traseira aqui Eu tenho o cabo da fonte, né? Para a ligação da fonte de energia, né? Um cabo para uma ligação P10 de microfone Que vai ser ligado os dois microfones Ou se preferir a ligação independente De cada microfone Que é feito com um cabo XLR, Canon Balanceado para cada canal Então sem mais delongas Vamos aqui para a ligação do equipamento No pedal do Talkback, né? Como eu estou usando apenas um microfone Eu vou pegar esse cabo Que está plugado aqui no canal A E ele vai diretamente para a entrada do meu pedal Ao invés dele ir direto para a mesa Ele vai passar pelo pedal, certo? Esse transmissor vai ficar perto da mesa de som O pedal vai ficar no palco Esse cabo vem e vai para a entrada do pedal E logicamente eu vou estar lá no palco Cantando com o meu microfone Que é o microfone que eu vou cantar E me comunicar com a banda Vou utilizar esse bastão branco aqui Para a gente usar como exemplo, tá? A ligação das saídas nesse pedal também é bem simples, tá? Ele possui duas saídas Saída A e saída B Está aqui representado por Output A e Output B No canal A, na saída A Eu vou ligar na minha mesa no canal 15 E a saída B eu vou ligar no canal 16 Quando eu pressiono o botão Aperto e mantenho pressionado Ele muda do canal 15 para o canal 16 Aí na mesa de som eu uso uma equalização diferente no canal 16 Só para diferenciar a voz que está cantando da voz de comunicação Vou mostrar para vocês Pronto pessoal, então vamos lá Estou falando aqui Ok, tá? Estou falando com a plateia Estão me ouvindo Canal principal Certo? Vou apertar o pedal Apertei o pedal Ele já me trocou de canal Oi, som Ei, a Teste Ei, ei, som Ok Estou falando com a minha banda agora Vou voltar Para o canal principal Olá pessoal Voltamos agora Estamos falando Todo mundo Voltei para a comunicação Oi pessoal Próxima música Vamos fazer a música tal Bloco tal E um, dois, três Valendo hein Ok, voltei com a banda E assim vai Assim você vai se comunicando Seria mais ou menos Esse aqui o estilo Eu estou usando o bastão Branco Eu vou voltar aqui Para a minha voz principal Então o vídeo é isso aí pessoal Espero que vocês tenham entendido Espero que tenham gostado Esse pedal está disponível No link que eu vou deixar aí abaixo Quem tiver interesse é só entrar em contato Tá bom Valeu galera Um abraço E tchau